E aí, galerinha, tudo bem? Digam, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, mas uma saudade aqui que aperta. Mas vamos devagar, matando essa saudade nesses nossos encontros, não é mesmo? Hoje eu quero ler para vocês, é uma música. Ela está lá na nossa postila, na página 69, o 6 e o 9. Quem canta essa música é a Xuxa, mas a Proeli não vai cantar hoje, hoje não. A Proeli vai ler para vocês. Quem já fez essa atividade, se por acaso algum amiguinho já realizou, não tem problema, acompanhe com a Proeli essa leitura. Ela é muito rica, muito linda. Vamos lá? Leitura. De repente naveguei como pirata da perna de pau. Num instante me encontrei defendendo o jacaré no Pantanal. Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar. Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente viajar. É bom voar nas asas da imaginação, é alimentar o corpo, a mente e o coração. Lendo, a gente pode ser tudo aquilo que a gente sonhar. Se conhece o mundo inteiro sem ao menos sair do lugar. Conhecemos as pessoas e o que existe entre o céu e o mar. É uma lição de vida, aprender para depois ensinar. Olha que legal, não é mesmo, queridas? O que essa música, o que essa a leitura nos diz? Que quando nós lemos, a nossa imaginação cria asas e nós podemos conhecer o mundo todo. Nós aprendemos muito com a leitura. Agora eu quero convidá-los aqui. Aqui do lado da minha leitura, eu tenho uma moldura feita de livros. O que meu pré-escolar vai fazer? Vocês vão pensar em um personagem de uma história que vocês gostam muito e vocês vão desenhar aqui para compartilhar com os amigos. Não precisa ser uma história que nós já trabalhamos nas nossas aulas. Pode ser uma história que vocês ouvem à noite, quando vocês vão dormir ou durante o dia, quando algum ente da sua família conta para vocês. Depois nós vamos compartilhar essas imagens e escrevam também o nome dessa história. Peçam ajuda, meus amores, se vocês não conseguem. Combinado? Agora eu tenho um convite a fazer para o meu pré-escolar. Como vocês já sabem, toda sexta-feira temos os nossos encontros a partir das 15h e 15h, a partir das 3h e 15h da tarde. Essa semana nós vamos brincar de bingo. Quem aqui já brincou de bingo? Normalmente vocês recebem uma cartelinha com números. O nosso bingo vai ser do alfabeto. Nós vamos utilizar as vogais e as consoantes. Mas esse bingo é vocês quem vão construir esse bingo. Eu tenho aqui o meu, que é para mostrar para vocês. Olha lá. Eu coloquei aqui vogais e consoantes. Quantas letrinhas para o Elie eu vou colocar no meu bingo? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze letrinhas. Como que é o doze mesmo? Eu tenho uma mão, mais uma, uma mão cheia. Aqui eu tenho dez. E eu vou pegar emprestado mais dois. Para completar, doze. Vocês vão escolher, meus amores, como a Proely já disse, as vogais e as consoantes que vocês conhecem. Na hora da brincadeira, a Proely vai sortear essas vogais e essas consoantes. Quem colocar um feijãozinho em cima de todas é o vencedor. Legal, não é mesmo? Lembrando, queridos, que o importante é sempre brincar, participar de uma competição, de uma brincadeira sadia. Não importa se você vai ganhar ou não. O importante é você participar dessa nossa brincadeira. Como a Proely já disse, espero vocês, sexta-feira, às três e quinze da tarde, para a gente conversar um pouquinho, brincar de bingo e realizar algumas atividades na nossa apostila. Tenham sempre em mãos, meus amores, as apostilas. Um beijo pré-escolar. Espero vocês, sexta-feira. Tchau, tchau.